Capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida mediante sua formação integral. E nesta caminhada, nosso maior parceiro é você, que enfrenta desafios para levar algo precioso a qualquer ser humano. O conhecimento. Em 2020, a missão exigiu novas perspectivas e a criatividade do ensinar em momento de caos. E todos assumiram com vigor essa nova responsabilidade, transmitindo os princípios institucionais para preparar nossos alunos para o futuro. Princípio da singularidade, em que cada pessoa merece atenção, respeito e valorização na comunidade educativa. Princípio da abertura, prevalecendo o diálogo e o desejo de servir as pessoas, a sociedade e ao mundo. Princípio da integralidade, no qual a comunidade educativa é profética e facilitadora da construção responsável de si e da investigação da verdade. Princípio da transcendência, melhorando o que somos e fazemos. Princípio da autonomia, desafio em que cada um deve responder com empenho pelo bem de todos. Princípio da criatividade, exigindo proatividade no cumprimento da missão. e princípio da sustentabilidade, no qual queremos que a instituição viva e faça viver, com passos firmes e de forma sustentável no presente e no futuro. Neste dia 15, simbolizamos tudo o que representa a nossa parceria ao longo de todo o ano. Professor Claretiano, você faz toda a diferença. 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 Tchau, tchau.